Vai começar um tempo novo, no esporte, no amor e na alegria Jacobinense com certeza ele vai ser o melhor time do estado da Bahia Vambora meu azulão, vambora Que a estrada é longa, temos muito a caminhar Vambora meu azulão, vambora Time do povo, ele nasceu, foi pra ganhar Jacobinense vai, o povo vai com ele Jacobinense, todo mundo gosta dele Orgulhosamente o povo diz Faz um gol meu azulão, faça seu povo feliz Parabéns Manancet, parabéns